Fala pessoal, diretamente do Grupo Corporal Poder das Mãos. Pessoal, passando aqui hoje para deixar um recado para vocês. Sexta-feira, dia 18 do 11, às 20 horas, vamos estar fazendo o nosso primeiro podcast aqui do Grupo Corporal Poder das Mãos. Vamos entrevistar dois alunos para falar da carreira. Um aluno com poucos meses de carreira e um com mais de 10 anos. Para você que está interessado em entender como é que é essa profissão, como é que vocês vão crescer, como é que vocês vão escalar, ver o que eles estão passando, passo a passo, como foi para eles chegarem lá. E também vai ser uma noite bem interessante, além do bate-papo, vai ser bem entretida. Sortearemos uma JBL, duas calças da marca Techset. Também vamos sortear dois vinhos da Wine Vinhos. Vamos sortear duas canecas e vamos sortear várias coisas. Vai ser uma noite muito, muito legal. Então vai lá no arroba maçokiro, poder das mãos, terapias manuais. E vamos para cima, aguardo vocês na sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.